Novela Gênesis, se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Adurá é desmascarado ao ser descoberto que ele é informante de Apepe, o bardal do terror. José se decepciona com Adurá, que é ameaçado pelo faraó do Baixo Egito. Adurá tenta fugir do palácio. No capítulo 201 de terça-feira, 26 de outubro, o baleia assassina do Adurá foge para não ser preso pelo rei do Egito. Teruel foge também do palácio e vai para as ruas de Avares, as escondidas. Potifar ordena que Abubane e alguns homens persigam o pokémobola do Adurá. Cansado de fugir, o gorducho malvado do Adurá chega na beira do rio Nilo. Abubane e os soldados avistam um visíduo mau na beira do rio. Um amigo de José aponta uma flecha e manda um novo traidor de Chense se entregar. Abubane percebe que o cabeça de ovo do Adurá vai preferir pular no rio. O cérebro de Azenate avisa que os crocodilos devem ficar sem fome, pelo menos por hoje, com essa refeição recheada. O novo aliado de Apepe, o pardal mensageiro da morte, se joga no rio cheio de jacarés. A mumane ainda lança uma flecha e acerta o braxo gordo do maldito vizinho do Adurá. Um dos soldados se prepara para entrar no rio para pegar o pokémon do Adurá. O bandido do Adurá acaba afudando nas águas e um crocodilo vai em sua direção. A mumane ordena que os soldados deixem o local, pois Adurá já está condenado no rio. A mumane caminha para o avalice e acaba encontrando, por acaso, o cabeção do Teruel. A mumane avisa que ele vai pagar por Thaíazenate durante a fuga e por lhe dar uma surra. O coisa ruim do Adurá consegue atravessar o rio sem os crocodilos lhe matar. Teruel e o amigo de José brigam no meio da rua. A mumane leva a pior e é golpeado pelo amante de Neferides. No capítulo 202 de quarta-feira, 27 de outubro, ferido gravemente, a mumane chega na porta de José para pedir socorro. A senate se desespera quando avista uma adaga enfiada no cerro e perdendo muito sangue. José ordena que chame urgentemente um médico para salvar a vida de seu amigo. Caíres tem dois encontros inesperados na cidade. O faraóxense implora pelo perdão de Kamecha, que ainda está zangada com o rei. José chama o amigo de Abubu e diz que ele vai ficar bom. A mumane fala que José não sabe mentir. José e Azenate ficam desesperados com a situação de Abubuane, que desmaia na hora. Com a parte do rosto encoberto, Neferides tenta sobreviver nas ruas de Avares. José recebe uma notícia emocionante de gravidez de sua esposa. No capítulo 203 de quinta-feira, 28 de outubro, Azenate revela estar grávida de seu amado ao colocar a mão em sua barriga. José fica preocupado em não ser um bom pai. Azenate o conselha e José fica tranquilo. O faraóxense se despede do filho. O pokémon bola do Adu-Rá permanece vivo e acaba sendo perseguido misteriosamente. José orienta a todos como guardar a quinta parte da colheita. A rainha Merianate provoca Kamecha ao detonar o filho do rei. Kamecha não aguenta e acerta um tapa na cara da rainha por falar de seu filho. Kamecha defende o seu filho com unhas e dentes. Merianate fica sem ação diante da mãe defensora. Longe do Egito, Judá tem um impasse com o rei. No capítulo 204 de sexta-feira, 29 de outubro, Elite tem uma triste surpresa. Judá sofre muito com uma atitude tomada. Azenate dá uma boa notícia a José, que fica feliz novamente. O governador observa o andamento de seu planejamento contra a futura seca. O faraó fica feliz com as estratégias do governador. O clima pesa entre Judá e o seu filho Onar. Ira anuncia uma grande tragédia. A novela Gênesis termina no dia 16 de novembro, quando exibe o seu último capítulo. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Obrigado e até mais.